Uma frase com o mesmo sentido lógico, ou seja, uma frase equivalente a Você não joga o bola, então treine o tênis. Aí é uma tentativa, pessoal. A ideia é que você tente sempre a primeira equivalência, a contrapositiva. Se não encontrarmos a resposta, aí a gente parte para a segunda. Legal? Então, fazendo aqui a primeira equivalência. Nega tudo, não é isso? Inverte. Vou negar aqui. Não jogo bola. Vai ficar como? Jogo bola. Treino tênis. Negando, vai ficar como? Não treino tênis. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, pessoal, invertendo aqui as frases, como ficaria no papel? Vamos lá. Se não treino tênis, então jogo bola. Repetindo, se não treino tênis, então jogo bola. Olhando as opções, já sabemos que o gabarito é a letra A. Marco V da vitória.